Galera, se você quer Gift Card em geral, com uma loja autorizada, com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E se você quer jogos de mídia digital originais, entrega rápido e com opções de parcelamento, conheça aí a R2A Games. Links na descrição. E aí pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Temos vários jogos grátis disponíveis aí pra você baixar agora, tanto no Playstation 4, Xbox One e PC. E antes de eu conferir aqui e mostrar pra vocês, deixa aquela força de sempre, deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando com a galera. E não esquecerem de ativar o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo aqui, beleza? Então, bora lá mostrar esses jogos que estão disponíveis aqui nessas plataformas. O primeiro jogo gratuito aqui é no Playstation 4, que é o Street Fighter V versão trial, como está aqui no Twitter, da Capcom Brasil, mostrando aqui pra vocês. Esse jogo já estava disponível há dois dias atrás pra você resgatar. Então, tô mostrando aqui pra vocês, você não resgatou, está aqui até o dia 24, então praticamente você tem 10 dias, hoje é dia 14, até o dia 24. Pra você resgatar esse jogo aqui, como vocês podem ver aqui na tela, tem todos os personagens, está aqui mostrando que vai estar disponível todos os personagens pra você jogar. Então, vou digitar aqui, Street Fighter V aqui na PSN. Vou clicar no Street Fighter normal, só descendo, descendo, descendo. Aqui vai estar a versão trial. Vocês vão baixar essa versão trial do jogo. Detalhe, galera, como está aqui no site, está mostrando que está liberado todos os personagens, vai estar liberado todos os personagens, mas algumas pessoas estão dizendo que não vai estar liberado no modo versus, apenas no online. Então, baixem aí, testem o jogo pra ver se realmente está liberado no modo versus ou só no online mesmo, beleza? Então, está aqui disponível, vou deixar o link aí na descrição do Twitter e diretamente da PSN pra você se resgatar, beleza? Lembrando que vai até o dia 24 desse mês. Agora, indo para os jogos do Xbox One, temos os jogos que foram liberados na sexta-feira, nesse final de semana, que vai até hoje, então aproveite. Agora, são exatamente 11 e pouco, meio-dia, até a postagem desse vídeo. Então, são três jogos aí pra você jogar aí no final de semana no Xbox One. Algumas pessoas já baixaram, então quem não baixou ainda, vale a pena você pegar hoje mesmo. Então, você tem até a noite pra você aproveitar esses jogos, né? Então, dei uma atrasadinha, peço perdão a todos, dei uma atrasadinha, era pra ter postado esse vídeo aqui mostrando pra vocês sexta-feira, mas estou mostrando hoje. Então, se você quer jogar alguns desses jogos hoje, aí vale a pena você pegar. São esses três jogos aqui no Xbox One, que é o Warhammer Vermitide 2, acho que é assim que se pronuncia, Nazca Hit 5 e Space Crew no Xbox One pra você resgatar. Então, se você tem Xbox Live, você pode resgatar esses três jogos aqui pra você jogar esse final de semana. Então, estava disponível sexta, sábado e hoje, domingo, beleza? Então, a Xbox sempre está trazendo jogos aí nos finais de semana, né? Se você quer que eu continue trazendo jogos nos finais de semana aí no Xbox, comente aí embaixo que eu trago aqui pra vocês. Toda vez que for lançar jogos gratuitos aqui no Xbox One, eu trago aqui pra vocês também, beleza? E agora, indo pro PC, temos um jogo bem bacana aqui, um jogo que praticamente muita gente não conhece. É Assassin's Creed Chronicles China, que é um jogo 2D, né? Que é um jogo 2D e meio que muita gente não conhece. Um joguinho bem legal, vou deixar a gameplay de fundo aí passando. Lembrando que esse jogo é somente no PC e, claro, primeiramente você vai ter que conectar a Ubisoft Connect. E aqui também está dizendo, ilumina o seu 2021 para celebrar a nossa venda lunar na nossa Ubisoft. Temos o prazer de eu lhe oferecer Assassin's Creed Chronicles China. E você pode reivindicar seu jogo gratuito de 9 de fevereiro até 17 de fevereiro. Então, hoje é dia 14 e você tem como resgatar esse game até dia 16 de fevereiro, beleza? Então, você tem dois dias pra você resgatar esse jogo e ficar pra sempre no seu PC. Então, é um jogo bem legal, que está aqui dizendo que é a exata vingança de Xiong Xun sobre o imperador chinês de deslubrante China do século XVI. Então, esse jogo se passa aí no século XVI e é uma jogabilidade furtiva 2D e meio. Então, é um jogo bem legal, um joguinho bem legal mesmo. Muita gente não conhece, então vale a pena você pegar aí no seu PC. É um joguinho até leve, velho. Pelas gameplays, parece ser um joguinho bem leve. Então, não precisa ter um PC potente pra rodar esse game. Então, já resgata aqui. Eu também já vou resgatar o meu e poder jogar um pouquinho também, que parece um game bem legal. E também temos jogos grátis aqui também na Epic Games. Claro, somente no PC. Então, temos aqui liberado pra você baixar agora, que é o Xion 6. Acho que é assim que se pronuncia também. Xion 6. E temos aqui os em breve, velho. Olha que jogão que vai estar aqui em breve na Epic Games, que é o Rage 2. Então, um jogaço. Já tô adiantando aqui pra vocês e mostrando aqui pra vocês que vai estar gratuito dia 18 de fevereiro até dia 25. Então, tem quatro dias pra poder, pra Epic Games liberar esse jogo aqui, o Rage 2. Que espetacular. Não foi dado grátis em nenhuma plataforma. Primeiramente, vai ser aqui na Epic Games, somente no PC, beleza? E aqui, o Absolution Drive. Nunca joguei esse jogo, nunca ouvi falar. Mas vale a pena você resgatar também. Todos os jogos que foram liberados na Epic Games, aproveite, já resgata. Já baixa, já deixa na sua biblioteca. Que sempre é bom, né? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando pra vocês vários jogos que estão gratuitos aí. Tanto no PlayStation 4, Xbox One e PC. Gostou do vídeo? Deixa aquela força de sempre, deixando seu like, se inscrevendo no canal. Principalmente se você ainda não é inscrito e dê aquela força de sempre, compartilhando com a galera também, beleza? E é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui. E aí E aí E aí Tchau.